Fala gente, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Aberto E nesse vídeo nós vamos falar sobre os dubladores do mais recente filme Top Gun Maverick Vamos nessa, em 3, 2, 1 Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo A dublagem de Top Gun Maverick foi realizada nos estúdios da Delarte E a direção foi feita pelo diretor e dublador Manolo Rey E vamos começar esse vídeo obviamente falando pelo Maverick Que foi interpretado pelo ótimo ator Tom Cruise Já no Brasil ele foi dublado pelo ótimo dublador Felipe Maia Com todo respeito senhor, eu não sou professor Só pra não criar expectativa Felipe Vai é muito conhecido por dublar o Chef Wigan dos Simpsons Eu também achei, só que ele disse que eram folhas secas Você tem que saber ouvir as pessoas Lu Agora vamos falar do Ruster Que foi interpretado pelo ator Miles Taylor Já no Brasil ele foi dublado pelo Manolo Rey Manolo Rey é muito conhecido por dublar o Pinóquio nos filmes do Shrek Quer dizer que não sabe onde o Shrek está Não seria impreciso supor que eu não poderia não dizer exatamente que isso é ou não é quase parcialmente incorreto Então Agora vamos falar da Penny Que foi interpretada pela atriz Jennifer Connelly Já no Brasil ele foi dublado pela ótima dubladora Priscila Mourinho Esses são os seus pilotos Se algo acontecer a eles Mata o mar, mata o mar, mata o mar, mata a direita Você nunca irá se perdoar Priscila Mourinho é muito conhecida por ser a principal dubladora da atriz Zoe Saldana Inclusive nos filmes do Guardiões da Galáxia Meu pai não vê importância em diplomacia O Thanos? Thanos não é meu pai Agora vamos falar do Hangman Que foi interpretado pelo ator Glyn Powell Já no Brasil ele foi dublado pelo Philip Drummond Philip Drummond dublou Harry Osborn nos dois filmes do espetacular Homem-Aranha Ora, vejam só, mas que virada de mesa Eu sei que é difícil de admitir Mas essa foi uma jogada sensacional E agora vamos falar do Bob Que foi interpretado pelo ator Lewis Pullman Já no Brasil ele foi dublado pelo ótimo Ian Gesteira Ian Gesteira dublou Walter no filme Um Espião Animal Walter Beckett, muito prazer Você usou Agora vamos falar do Ciclone Que foi interpretado pelo ator John Hamm Já no Brasil ele foi dublado pelo Milton Parise Milton Parise dublou o fanático do Deadpool 2 Agora não Vou te partir ao meio agora Agora vamos falar do Warlock Que foi interpretado pelo ator Charles Parnell Já no Brasil ele foi dublado pelo Garcia Junior Garcia Junior é muito conhecido por ser o dublador do Simba Nas principais produções do Rei Leão Agora vamos falar do Payback Que foi interpretado pelo ator Jay Ellis Já no Brasil ele foi dublado pelo Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira é muito conhecido por ter dublado O Pantera Negra sendo vivido pelo Chadwick Boseman Ainda não consigo ficar sem você Agora vamos falar da Fênix Que foi interpretado pela atriz Mônica Bárbaro No Brasil ela foi dublada pela Jane Marie Todos aqui são os melhores Quem eles chamaram para ensinar a gente Jane Marie dublou a Rosita no Sim 2 Vamos falar do Iceman Que foi interpretado pelo ator Val Kimmer Já no Brasil ele foi dublado pelo Marcelo Matos Marcelo Matos é muito conhecido por dublar O Lex Luthor nos principais games Por fim vamos falar do Hammer Que foi interpretado pelo ator Eddie Harry Já no Brasil ele foi dublado pelo Guilherme Lopes Guilherme Lopes é muito conhecido por dublar O Mister Satan no Dragon Ball Exatamente foi um ataque do maligno Deus Da destruição famoso em todo o universo Então é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo Então é isso Beleza Tchau 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 Tchau